Mais ou menos deste jeito, Dori Colega Meu senhor e minha senhora, preste um pouco de atenção Vai haver um grande baile, hoje aqui nesse salão Pois a sala já está pronta, com parafina no chão Os convidados estão chegando, mas esta que baile bom Quanta prendinha bonita, deve-se dar cinturado Elas são muito vaidosas, perto dos seus namorados Cinco era de bom gosto, por isso sou preparado Pode ser loira ou morena, todas caem no meu agrado Quando eu pego na minha gaita, a trama gosta e vão Cantando versos gaúchos, dedo e no coração Tocando balsa e chote, limpa banca e vaneirão Se me pede uma rancheira, eu nunca digo que não E essa rancheirinha é boa, é boa pra esquentar Uma barbada Vamos aproveitar, moçada, que esse tempinho é bom Que eu nunca durar sempre, é só de ocasião Entrando na brincadeira, vou pro meio do salão Falando com a morena, jurando de coração Quando chega a tardezinha, ninguém mais fica parado Velho e os moços vão dançando O chote já figurado Dando grito e dando ouvido Chega até pé no telhado Eu aqui na minha gaita, brincando com o teclado E até o senhor Luiz tá chegando aqui na festa É verdade Hoje vai ter uma festa especial de aniversário Aqui da dona Rosa E eles já estão aqui preparando, estão chegando Sejam bem-vindos Quando chega a tardezinha, ninguém mais fica parado Velho e os moços vão dançando O chote já figurado Dando grito e dando ouvido Chega até tremer o telhado Eu aqui na minha gata, brincando com o teclado Tá chegando também aqui nessa festa bonita da dona Rosa A dona Rita também tá chegando pra cá Vamos se virando, hein, moçada Vamos acendendo o carvão aí E daqui a pouquinho tem churrasco aqui Olha só que legenda Obrigado, senhor Luiz É palma receber amanhã, rapaz Que legal, né? Vamos até aplaudir E nós temos visita de longe aí, rapaz É verdade, tô vendo A visita acho que vem lá de Cascavel Olha o pessoal de Cascavel aí Aí manda a dona Rosa